Repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar, vamos lá, sublinhar para interpretar, método 250 neles, agora você vai vivenciar na prática o nosso método, vamos lá, 50 neles, ó, João gastou 20% de 50% de seu salário, com presentes para os seus sobrinhos, se o salário de João é R$ 1.600, então o valor gasto por João com presentes para os seus sobrinhos foi, ok? Então vamos lá família, primeira coisa, né, estou interpretando a questão, qual é o assunto dessa questão, né, é visual, né, 20% de 50% do salário do João, 20% de 50%, então através desse símbolo aqui eu já consigo identificar o assunto, pô Marcão, essa é uma questão, né, com certeza essa é uma questão de porcentagem, né, 20%, ó, porcento, de 50%, então por, porcento, só pode ser o quê? Porcentagem. E o que que ele está pedindo nessa questão? Ele quer saber o valor gasto por João com os presentes, né, dos seus sobrinhos, legal, já interpretei a questão, já tem aí pelo menos, pelo menos, pelo menos 50% do exercício, eu já sei o assunto e já sei o que ele está pedindo, né, o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Imagina, você no nosso curso, né, estudar, revisar e exercitar, imagina, vários exercícios, técnica 20 e 80, né, aprendeu ali a teoria, pô, já vai para a prática, imagina, 10, 15, 20 exercícios, estudar, revisar e exercitar, pô, já vai entrar na tua cabeça. Pô, qual é o bisu para resolver essa questão de porcentagem? Para resolver essa questão de porcentagem, basta fazer uma conta, basta você fazer aqui, ó, uma continha, né, continha, cálculo básico de porcentagem. Vamos lá. Primeira coisa, para resolver essa questão, eu tenho que saber quanto vale 20% desse 50%. Eu tenho que saber fazer essa continha, 20% desse 50%. Método MPP, como é que eu faço essa continha aqui, sem sofrimento? Primeira coisa, dedador multiplicou, você está multiplicando. Então, como é que eu faço essa multiplicação aqui? Com porcentagem, anota aí, pega a visão, tá? Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Repetindo, corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, olha aqui, ó, corta dois zeros, olha como é fácil, ó. Tchuc, 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 e multiplica, e multiplica o que sobrou. Corta dois zeros, tchuc, tchuc, e multiplica o que sobrou. Quanto é que dá dois vezes cinco? Dez. Então, 20% desse 50% equivale a 10%. Então, eu já consigo matar a questão. Então, ele está falando aqui, em outras palavras para você, que João pegou 10% do salário dele. Aí ficou fácil. Qual é o salário do João? 1.600. Ó, 10% para você tirar uma onda, para você não fazer conta. Anota aí, ó, mais uma para você anotar aí no seu caderno, exclusivo dos nossos alunos. Ó, 10%. Para você achar 10%, basta você voltar a uma casa. Então, 10% de 1.600, ó, volta uma casa, não suja nem a prova. Vai dar quanto? 160. Acabou. Olhando ali, qual é o gabarito? Letra C. Se você quer ter o nosso acompanhamento, né, preste atenção. Se você quer ter o nosso acompanhamento do zero para o concurso dos Correios, fazendo parte do grupo dos 5%, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Quer fazer parte? Quer aprender tudo isso e muito mais? E ser aprovado nesse concurso magnífico dos Correios? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha a oportunidade que estamos dando para você. Se liga, comprando o curso, você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, tudo com foco na IBFC. A novidade, o curso de português, cronograma de estudos do zero ao avançado, vai ter acesso ao nosso suporte, você não está sozinho, você vai poder tirar suas dúvidas, PDF para acompanhamento e resumo das aulas. Vamos lá. Valores. Se somarmos aqui, né, apenas o curso de matemática e o curso de português, né, cada um é 3, 2, 7. O total seria de 654 reais, né, seria o valor justo, né, juntando os dois cursos, né, seria isso. Mas hoje, na promoção especial, você não vai pagar 654. No cartão, você pode parcelar até em 12 vezes. Você vai pagar 12 de 33,76, ou, ou, 3, 2, 7, à vista, no Pix. É isso mesmo. Você está levando aí, dois cursos, na verdade, pelo preço de um, né, e mais benefícios, né, porque você está levando curso de matemática básica, cronograma de estudos, enfim, e mais alguns benefícios exclusivos para a turma dos Correios. Então, não perca essa oportunidade. O Leonan está colocando aí o link do curso, tá, para você que está assistindo depois. Colocamos tudo aqui na descrição do vídeo, tá, e se você quer mais informações, entre em contato com a gente, tá, através das nossas redes sociais ou através do próprio Leonan, que vai deixar aí o WhatsApp dele. Então, esse é o valor do curso. Pô, Marcão, caramba, não acredito, né, dois cursos pelo preço de um e mais benefícios, mas não acabou, não. Você ainda vai levar dois bônus exclusivos, né, surpresas que preparamos para você. Mais uma surpresinha. Bônus 1, você vai levar o curso de exercícios de matemática para IBFC de 1,97 por zero, sem custo nenhum para você. E bônus 2, curso de exercícios de língua portuguesa da IBFC, também de 1,97 por zero. Então, sem nenhum custo, estamos te dando, né, além dos benefícios, mais dois bônus, curso de exercícios de matemática e curso de exercícios de português. Então, família, acreditamos tanto no nosso curso que te damos uma garantia de sete dias. É isso mesmo. Você tem sete dias para testar se você vai se adaptar ou não ao nosso método, né, a responsabilidade é toda nossa. Você tem sete dias, você vai comprar e tem sete dias. Pô, Marcão, não gostei, a gente não vai ficar te perturbando e vamos devolver todo o seu dinheiro. E o mais legal, o curso, né, comprando o curso, você vai ter ainda um ano de acesso. Então, corre lá, faça a sua matrícula e vamos juntos rumo à sua aprovação nos Correios. Legal? Tá aí. Agora é com você. E como batemos, né, e como batemos, né, a meta, né, de likes, né, muito obrigado aí pela sua participação, batemos a nossa meta do like. Então, pra você que ficou até o final e deixou o seu likezinho, eu vou liberar o resumo dessa aula pra você com todas as minhas anotações. Pra você pegar esse resumo, tem que entrar no grupo VIP dos Correios, tá? O Leonan vai estar disponibilizando pra você esse link aí no chat, tá? Pra você que está assistindo depois o link fica aqui na descrição do vídeo. Tudo nós colocamos na descrição do vídeo. Legal? Então, a aulinha foi sensacional, tá? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Espero ter ajudado, né, principal de tudo aqui, né, é ajudar, espero ter ajudado. Se você gostou do nosso, se você curtiu a aula, curte o nosso conteúdo, né, deixa o like e comente. É muito importante que quando acabar essa live, ah, Marcão, não tenho grana pra comprar o curso. Beleza, mas comenta, né, comenta aqui no vídeo, né, de como essa aula te ajudou, como essa aula foi importante pra você, né, digita aí, comenta aí de como essa aula te ajudou, de como essa aula foi importante pra você, porque quanto mais comentários, mais vídeos, quanto mais comentários e mais likes, né, maior relevância vai ter no nosso conteúdo, e assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? Então, tamo junto, um abraço e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó, pra passar. Tamo junto. Valeu, família. Um abraço. Fui! Valeu! Tchau! 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 Tchau!